Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim NSS aqui no Alô NSS, o canal amigo, parceiro do aposentado, do pensionista. E hoje trago boa notícia aqui pra vocês, beneficiários. Nessa tarde de hoje vamos trazer sobre a nova data definida, sobre confirmações, 13º salário NSS, data definida agora em 2023. Vou trazer aqui mais uma confirmação, vou trazer um recado importantíssimo pra vocês. A gente tem portaria nova publicada, inclusive do NSS. Olha, tem muita informação aqui, quente, pra você aposentado e pensionista. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo. Fica comigo até o final aqui desse vídeo, porque eu vou trazer todos os detalhes e informações que vocês precisam saber. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência social do país. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e às vezes não faz a mínima ideia. Então, a gente tá aqui pra poder mudar essa falta de conhecimento que muita gente pode ter, porque a gente sabe que o governo é falho em questão de comunicação sobre benefícios, os direitos são muito complexos, a legislação é complexa. Então, a gente tá aqui para descomplicar, descomplicar o INSS, descomplicar os direitos que vocês possam vir a ter e não faz ideia, porque não tem conhecimento, não vê passando na TV, mas aqui no Alô NSS você vê, porque o Alô NSS é exclusivo para você beneficiário. Então, tudo relacionado a você eu venho trazer aqui, tá bom? Então, se inscreve no canal, aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio que vem crescendo a cada dia, porque além de trazer informação, o Alô NSS é uma rede de apoio. Nós apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência no nosso país. Então, é uma honra, é um grande prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e bora lá para as notícias. Eu já vou começar aqui com a primeira informação, que é sobre o crédito consignado. Tem alguém aí aposentado, pensionista, BPC Loas, que pensa em contratar empréstimo consignado? Responde aqui para mim sim ou não, só para eu saber o interesse e o percentual de aposentados, de beneficiários da Previdência, que tem interesse em contratar empréstimo consignado. Então, deixa aí nos comentários, porque hoje a Alô NSS também tem a Alô NSS Soluções Financeiras. Nós somos correspondentes bancários e agora nós estamos autorizados pelo Banco do Brasil e a Febraban a intermediar contrato de empréstimo consignado. E nós temos parcerias aí com aproximadamente, né, mais de 14 bancos, na verdade, já faz parte do nosso portfólio de trabalho. E nós já viemos ajudando mais de 13 mil pessoas aqui no nosso canal, desde agosto que a gente veio iniciando esses trabalhos, ajudando vocês, intermediando o contrato de empréstimo consignado de vocês. Por que isso, Ana? Porque muito aposentado, pensionista, caíram em golpes. Caiu em golpe achando que estava contratando empréstimo, estava contratando empréstimo pessoal, não é o consignado. O consignado é o mais barato que tem de mercado. A taxa de juros dele máxima é 2,14% ao mês. Então, o empréstimo pessoal chega a 8%, dependendo do tipo de empréstimo. Então, olha só, né, então o banco, para ganhar uma comissão alta, alguns bancos, alguns correspondentes, alguns funcionários, né, acabavam por má fé, induzindo o erro ao erro, o aposentado, o pensionista. Então, você achava que estava contratando empréstimo consignado, só que o consignado é aquele que vem no seu extrato, no olerite, o desconto. Não é aquele que só abate do seu benefício, porque quando cai na sua conta, o débito automático faz abater o valor. Aí tem gente que acha que é consignado porque está em débito automático. Gente, se você mudar a conta do banco, o seu empréstimo vai cair lá sem fundo, sem dinheiro para pagar ele. Aí você vai saber que é um empréstimo pessoal. O consignado não tem esse risco, porque quem repassa a parcela para o banco não é você, é o INSS que se compromete. E essa segurança que o INSS dá, que ele vai assumir a responsabilidade de abater do seu salário e passar para o banco, é o que faz o empréstimo consignado ser mais barato. Então, muita gente engana vocês e vocês caem em armadilhas pagando um empréstimo mais caro. Você já teve aquela sensação que você nunca termina de pagar um empréstimo? Tem gente que tem essa sensação? Eu acho que muitos, né? Vai dar uma olhadinha. Às vezes nem está descontando o seu salário. É débito automático, te enganar e você não sabe. Mas agora você está sabendo que a gente é bem transparente com vocês. Outros golpes que aconteceram foi a pessoa contratar o empréstimo consignado e vender o cartão de crédito consignado. E o cartão de crédito consignado, ele não é empréstimo consignado. O cartão de crédito consignado, ele é um cartão de crédito que vem o desconto mínimo da fatura, que é o 5% do seu salário descontado todos os meses do seu pagamento. E o que você gastou, que ultrapassou 5% do seu salário naquele mês, você tem que pagar a fatura no final do mês. É um cartão de crédito, gente, não é empréstimo. Aí tem gente que acha que porque fez o saque do limite do cartão, é um empréstimo. E aí dança quando vê que o nome está no SPC, está no Serasa, que a pessoa gerou uma fatura imensa e que ela não sabia, porque ela achou que era um empréstimo. E aí a pessoa acrescentou ali, porque caiu dinheiro na hora na sua conta, a pessoa achou que era um empréstimo, mas era um cartão de crédito, é um saque de cartão. A fatura nunca chegou para a pessoa, porque cadastrar e-mail errado, endereço errado, para chegar a fatura. Então a pessoa não sabia que existia a fatura, ficou ali para descobrir, às vezes, depois de meses ou anos, que tinha essa dívida altíssima. Entende, gente? Então, por causa de tudo isso, e até mesmo pessoas caem na armadilha mesmo, porque muitos bandidos compram dados de aposentados pela internet. Eles compram do INSS de alguns servidores que são mal caráter e acabam fazendo isso. E aí o que acontece? Tanto que a Polícia Federal está investigando, está em cima. E aí com esses dados, o bandido sabe onde você fez o empréstimo, ele sabe todos os seus dados. Aí ele te liga se passando pelo banco, você acredita que é o banco, e não é um bandido ali por trás, falando para você que você tem margem, que você tem que fazer isso, que você tem que enviar x documento, aí você envia, você nunca vê o dinheiro na sua conta. Ou você vê que tem um empréstimo depois descontando de você, mas nunca caiu na sua conta. Por quê? Porque o banco fez todo um trambique, né? O banco não, o bandido. E aí você caiu num golpe. Então, e eles se aproveitam de aposentados, porque aposentados, muitos são idosos, e muitos idosos têm dificuldade em saber mexer na internet, em saber como ir atrás do seu direito, né? Então, olha a importância. Por isso que a gente criou a Lua INSS Soluções Financeiras, porque ela vai te dar essa segurança de que você não está caindo em uma armadilha, em um golpe, que você está contratando empréstimo consignado. A nossa equipe, né, que intermedia esse contrato, te envia o link para a sua assinatura, né, facial. Então, assim, é tudo muito seguro e conforme a lei. Então, quem tiver interesse em ter essa segurança, né, pode chamar a nossa equipe, porque é de graça. Isso não cobra nada de você, beleza? E olha só, pessoal, vamos trazer a primeira mudança aqui. Prova de vida do INSS mudou, né? O INSS confirmou que ele, que vai ser responsável pela aplicação da prova de vida a partir desse ano. Então, você segurado não precisará mais sair de casa para realizar o procedimento. E segundo o INSS, a partir desde o dia de 1º de janeiro, já está valendo, né, cabe ao próprio órgão verificar se o segurado, aposentado, pensionista, demais beneficiários seguem viva ou não. E a Previdência Social, ela estuda os últimos detalhes para publicar a regulamentação de como a prova de vida passará a ser feita, mas de acordo com o órgão, a regulamentação informará como serão feitos os cruzamentos de dados e como o segurado deve agir se a sua prova de vida não for realizada de modo automático. Não haverá o bloqueio de benefício por falta da prova de vida por enquanto e, embora não seja mais obrigatório, o segurado ainda pode fazer a prova de vida em uma agência bancária ou pelo aplicativo, se quiser, mas não é obrigatório. Em setembro do ano passado, o INSS disse que realizará de maneira proativa o cruzamento das informações e sua base de dados ou órgãos governamentais, o que poderá servir como prova de vida. Então, você pode acessar o aplicativo Meu INSS ou outro aplicativo do Sistema de Órgãos de Entidades Públicas que possuem certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Ele vai olhar a realização de empréstimo consignado efetuado por meio de reconhecimento biométrico, já vai servir como prova de vida. Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras, atendimento em perícia médica por telemedicina ou presencial, atendimento no sistema público de saúde ou rede conveniada, registro de vacinação, consulta no SUS, comprovante de votação nas eleições, declaração de imposto de renda, você sendo titular ou beneficiário, emissão ou renovação de passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, certificado de alistamento militar, outros documentos oficiais que necessitem de presença física do usuário, reconhecimento biométrico, recebimento do pagamento do benefício com reconhecimento biométrico. Então, qualquer um desses já vai servir como prova de vida. Nos próximos dias, o INSS estará postando, publicando a nova portaria com todos os detalhes, inclusive, quando ele cruza a base e não encontra você, o que fazer, como que ele vai te notificar. Então, ele vai explicar, inclusive, como que vai ser isso. Então, a mudança já está valendo, ele já está cruzando. Você que é aniversariante de janeiro, provavelmente, vocês são os primeiros, né, a terem o tiquezinho lá de que feito, concluído com sucesso, a realização da prova de vida automática. Então, vão consultando lá no INSS para você ver se você já consegue verificar se a sua prova de vida foi realizada ou não, tudo bem? Uma outra informação, né, já que a gente estava falando de empréstimo consignado, eu vou ensinar vocês aqui, rapidamente, a como fazer queixas contra o consignado. Se você, o banco, te lesou, o banco, né, apareceu um empréstimo que não foi você que fez, te enganaram, né, aconteceu aí algum problema que você teve direto com o banco, como que você reclama do banco? Você reclama do banco, pessoal? Aqui, eu vou trazer rapidinho para você ver como é que é, que é um site de reclamação, tá? Então, você vai conseguir reclamar para o banco poder te dar um retorno. Então, eu vou explicar como fazer queixas contra o consignado, né, do INSS. O INSS, inclusive, divulgou algumas instruções acerca do consignado, com o intuito de explicar ao segurado como registrar uma queixa formal. E é importante que vocês compartilhem esse vídeo, que faça ele chegar a todos os beneficiários, porque quando você tem conhecimento de ir atrás do seu direito, de saber como reverter uma situação, você fica, fica mais fácil você não cair em golpe, se cair, você conseguir reverter a situação, né? Então, vamos trazer esse conhecimento, pessoal, que é de graça a todos os beneficiários, porque, olha só, por mais que muitas vezes o empréstimo consignado facilite a vida do aposentado e do pensionista do INSS, ocasionalmente ele pode gerar algumas dores de cabeça. E pensando nisso, o INSS divulgou algumas instruções acerca do consignado, com o intuito de explicar ao segurado como registrar uma queixa formal, sem a necessidade de sair de casa. Então, presta atenção aqui, tá? Por meio desse canal do governo, o cidadão pode enviar a sua reclamação. É o consumidor.gov, anota ele aí para você pesquisar daqui a pouco na internet, né? Depois você terminar esse vídeo. Porque lá você pode citar a instituição financeira responsável pelo crédito consignado, né? Qual foi o banco que você fez o empréstimo. Assim, a empresa tem até 10 dias para responder a queixa em questão. Dessa forma, o segurado poderá fazer uma réplica através dos comentários e, no entanto, vale destacar que o consumidor.gov, ele não anula os canais de reclamação habituais. Então, o contratante do consignado, ele pode fazer a reclamação na plataforma do governo e também nos canais oficiais de atendimento que as instituições financeiras disponibilizam, de modo que cada uma possui suas próprias regras de atendimento, tá? Só para você entender a queixa na CGU, né? Para além disso, se a queixa do empréstimo consignado não for diretamente ligada ao sistema de consumo, o beneficiário pode direcionar sua reclamação à Controladoria Geral da União, que é a CGU. É só você acessar o portal Fala.br e prestar a sua denúncia, a sua queixa. E o INSS, ele também disponibiliza o serviço que possibilita os aposentados e pensionistas bloquear ou desbloquear os seus benefícios para a realização de empréstimo consignado. De acordo com o órgão, a solicitação pode ser feita pela internet sem precisar se dirigir até uma agência do INSS. Dessa forma, pode bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimo consignado titular da aposentadoria ou pensão ou ser representante legal da pessoa titular do benefício, que tenha termo de representação legal, né? Contudo, o procurador não pode solicitar esse serviço. Assim, não é possível realizar empréstimo consignado quem tem como benefício, né? Um procurador cadastrado. É o representante legal. Representante legal, sim. Procurador, não, tá? O empréstimo consignado é o que tem as menores taxas. Então, se você está precisando de dinheiro extra para alcançar um objetivo ou até mesmo quitar uma dívida que tem os juros mais caros do que o de um empréstimo, existe esse jeito simples e fácil de você conseguir, já que você tem um salário fixo, né? Então, por meio do empréstimo consignado, você, aposentado pensionista, encontra os maiores valores com as menores taxas de empréstimo. E para você simular e contratar esse empréstimo sem sair de casa, todo o processo é muito seguro, sem burocracia, é só você clicar aqui no link do primeiro comentário que eu deixei para vocês e falar com a nossa equipe através do nosso WhatsApp, que aí você vai ter essa segurança de contratar pela internet, né? E de forma gratuita o seu empréstimo consignado, porque aí o empréstimo é aquele que vem descontando todo mês o seu salário, beleza? Uma outra informação rapidinho que eu quero trazer para vocês e que pode afetar você, consumidor, aposentado, pensionista, e todos os consumidores, né? Todos os brasileiros, é a crise das americanas. Vocês viram aí, né? Que a crise na americana deu o que falar e ela pode atingir o consumidor. Você tem que ficar atento, eu vou te dar umas dicas que talvez outros lugares não estão falando sobre isso com você. O rombo da americanas foi de 20 bilhões de reais, pessoal. Isso teve nas contas da empresa, gerando uma crise com investidores, com auditorias, né? Não com o consumidor. Isso quem disse foi os especialistas. Mas como a crise na americana relacionada à divulgação de inconsistências contábeis de 20 bilhões, seguida pela desvalorização de quase 80% das ações da empresa, isso pode afetar os clientes da varejista? E a resposta, pessoal, é que sim, né? Mesmo que ainda é cedo para saber se haverá consequências ou não para quem costuma fazer compras nos sites ou lojas da companhia, é importante saber que ela está tendo uma crise contábil com investidores, com auditorias, uma crise de mercado. Ela ainda não afetou diretamente os clientes, somente aqueles que investiram com ações nela, porque caiu 80% e desvalorizou. Por isso, quem comprou algum produto, mesmo parcelado e já recebeu, não vai mudar nada. É preciso continuar pagando, honrando o compromisso assumido. O risco que pode ocorrer é dela decretar uma falência e, às vezes, você comprou um produto, fez pela internet, o produto não foi entregue, aí o que acontece? É prudente ficar atento ao que acontece nesses próximos dias. É bom verificar o prazo de entrega, acompanhar o pedido, tomar cuidado, né? Se achou em outro site, em outra empresa, melhor ir para uma empresa mais confiável, que está mais consolidada, para não correr risco, né? Se você perceber algum atraso ou chance de não receber, você pode fazer o cancelamento do pedido e solicitar o estorno do pagamento. Se isso não ocorrer, você vai ter que procurar o PROCON da sua cidade. Então, tem até a Gleib Pret, que é professor de Direito do Consumidor da Estácio, ele não descartou a possibilidade do consumidor ter que pagar essa conta. Ele falou que é uma situação muito delicada, mas não é inédita. Um tempo atrás, aconteceu algo parecido com a Mesbla e depois com a Ricard Eletro. Essas empresas não pagaram fornecedores e os clientes acabaram não recebendo os produtos que compraram. Por quê? O fornecedor não recebeu, então o fornecedor não repassou. Porque, no caso da própria Americanas, ela tem um e-commerce, que é um marketplace, ele é um espaço, pessoal, dentro da plataforma dela, que você acha que está comprando pela Americana. Só que, na verdade, você está entrando no site dela e esse espaço, que é o site dela, ele reúne diversos comerciantes e ele funciona como um shopping virtual. Então, tem o nome da Americanas, mas você não está comprando da Americana. Você pode estar comprando de um fornecedor dela. Então, a reação dos parceiros pode afetar os consumidores. Por isso que a companhia tem que pagar as contas. Então, como ela está passando por esse problema e já estuda a possibilidade de decreto de falência, tem que ficar atento quem está comprando aí por ela. Beleza? Então, está aí, informação de utilidade pública para vocês. E para encerrar o nosso boletim de hoje, vamos falar agora do 13º salário, sobre antecipação, sobre data definida, sobre o que é que está pegando o 13º e como que está a situação dele aqui agora, nesse momento que a gente está trazendo aqui, esse vídeo para você. Então, foi divulgado o calendário oficial, com data definida, de pagamentos do 13º salário do INSS para esse ano de 2023. O Instituto Nacional do Seguro Social, ele divulgou essas datas, em que os beneficiários receberão a Bono Extra esse ano. Essa data, ela pode mudar, mas conforme divulgado pelo INSS, diferentemente dos últimos três anos, quando foi antecipado, a previsão é que, de agora, os pagamentos voltem, por enquanto, enquanto o governo não oficializa uma antecipação, ao período normal, meses de agosto e novembro de 2023. Para que haja uma mudança, será necessário o novo governo de Lula editar uma medida provisória para antecipar os pagamentos do abono de 2023. No entanto, até o momento, ele ainda não editou. Por isso, a gente tem que se programar de acordo com a realidade. Os últimos adiantamentos do governo Bolsonaro foram realizados por meio de um decreto de lei, que foi o decreto 10.410 de 2020, de forma que o pagamento do 13º salário do INSS seguisse as regras estabelecidas em um novo calendário, que foi pago na metade do ano. Dessa forma, a primeira parcela do 13º salário INSS está prevista para ser paga entre o final de agosto e início de setembro e será de 50% do valor do benefício. A segunda parcela já terá o desconto dos impostos e encargos e será paga entre novembro e dezembro. Então, só para você entender as datas de pagamento, quem recebe um salário mínimo, por enquanto, a data que está definida que o INSS publicou é o pagamento da primeira parcela do 13º salário sendo paga no dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro, de acordo com o final do NIS. Para quem ganha mais de um salário mínimo, está aqui para o dia 1º de setembro até o 8 de setembro ser pago a primeira parcela. Já a segunda parcela, para quem ganha um salário mínimo, está previsto para o dia 24 de novembro a 7 de dezembro, a primeira parcela, né? A segunda parcela. E para quem ganha mais de um salário mínimo do dia 1º ao dia 7 de dezembro. O calendário de pagamento do INSS foi liberado para seus segurados e isso é oficial. Então, está aí a informação de utilidade pública. Caso vocês ainda tenham dúvida, deixem nos comentários. Esse foi o nosso boletim de hoje. Muito obrigada a todos pela audiência e companhia. Um beijo grande e até a próxima.